A HTM surgiu de uma amizade. Tinha amizade com o William, que nós conhecemos numa empresa anterior. E aí começamos a desenvolver alguns projetos. Partiu daí a ideia inicial. Nós começamos eu com o William, mas logo nós trouxemos o Fabiano na sociedade e veio para somar. Trabalhávamos nós três, eu, o Paulo e o William. E nós tínhamos que fazer tudo, desde projeto, compra, fabricação, embalagem, expedição. Então a gente foi trabalhando dia a dia, persistindo. Mas para a gente alcançar esse tamanho que a gente está hoje, a gente investiu em várias frentes. Tecnologia, design e qualidade. Esses três pilares a gente não abre mão. Essa grandeza da capacidade dos três, né? Foi um poder muito forte. E a Janaína, no financeiro. O gerente, o Marcel, e o gerente, o Adriano, né? Então foi um suporte muito grande. O William trouxe muito dele para cá. Tanto ele, como o Paulo, o Fabiano, trouxeram muito deles para cá. E até hoje a gente está na batalha e com certeza a gente vai continuar nisso. Ao longo do tempo, eles conseguiram transformar aquela casa em uma empresa desse porte. Foi devagarzinho, né? Foi casa por casa. Depois construiu essa potência que é hoje o nosso prédio, né? Que mostra a nossa capacidade de transformar isso daqui em mais potências ainda. O prédio foi um divisor de águas, né? Foi um projeto audacioso. Com capacidade, hoje, com 300 funcionários, né? Eu lembro até que a moça da vigilância sanitária, quando veio e fazia a inspeção, ela falou Vocês não estão pensando muito grande, não? Fazer um prédio desse tamanho? Porque quando a gente mudou para cá, né? Até o Marcel, que é o nosso gerente de produção, falava que dava para jogar bola aqui do espaço que tinha, né? Quando eu entrei aqui, estava terminando esse prédio aqui, né? Na época, o Paulo, o Fabiano e o William, né? Eles me mostraram um pouco do que eles imaginavam, né? Para o futuro. E depois a gente foi, realmente, colocando a mão na massa, fazendo um planejamento estratégico. Parecia algo meio mirabolante, muito difícil de acontecer. E, na verdade, depois, quando a gente começou a acompanhar os indicadores de performance, e, dez anos depois, a gente viu que, realmente, boa parte do que foi planejado lá atrás, né? Dentro daquele sonho, daquele objetivo macro, com o trabalho de cada ano, foi realmente acontecendo. A gente esperava. Mas o crescimento veio um pouco mais rápido até do que a gente imaginava e planejou no passado. Isso se deve a muito trabalho, com certeza, mas também uma visão inovadora e desafiadora das pessoas que trabalham aqui dentro, né? É uma empresa que não tem zona de conforto, não tem desafio que não possa ser encarado. E a gente sempre quer fazer algo diferente e melhor. Isso é o que norteia os nossos desafios e o nosso trabalho. Hoje, então, a gente se surpreende com tanta tecnologia, a criatividade das pessoas, os times que formaram aqui dentro, novas ideias, muito crescimento, muita tecnologia. Porque a gente cresceu muito. Eu entrei com 20 e poucas pessoas, hoje tem mais de 300. Então, a gente está vindo junto com esse caminhar. Quando a gente olha para trás, mesmo a gente tendo, sempre pensando à frente, pensando que pode alcançar, era algo difícil de imaginar, pelo tamanho que se tomou. E ver alcançar é uma satisfação enorme e fazer parte ainda melhor. Do tempo que eu estou aqui, eu vejo que realmente a gente se sente muito parte do que está acontecendo, né? Uma grande parte do time são pessoas que cresceram aqui dentro. Então, hoje nós temos em posições de supervisão, liderança, gerência, que cresceram junto com o HTM. Então, que toda a trajetória de vida pessoal e profissional dessa pessoa está atrelada a tudo que ela conquistou com o trabalho dela junto com o HTM. Então, é extremamente satisfatório ver essa evolução, né? Um olhar materno como esse é muito difícil de se encontrar. E aqui nós temos isso. Quando eu entrei aqui, eu não tinha graduação, não tinha habilitação, não tinha nada. Assim, perambulando por aí mesmo. Hoje eu sou um graduado, pós-graduado, tenho meu carro, conquistei minha moto, tenho um filho, conquistei minha família. E isso é gratidão à HTM por tudo que me proporcionou. Desde o primeiro momento que eu entrei, tratando como família, chamando como... Acho que como se fosse um filho mesmo rebelde à época. E hoje, acho que o resultado disso é até onde eu alcancei o que eu tenho aqui dentro. Voos maiores por conta disso mesmo. Eu sinto por não ter entrado antes. Nos primeiros meses, eu vi que eu ia crescer como pessoa também, né? Porque eles têm uma visão que é difícil encontrar hoje em dia. Além de tudo isso que envolve a inovação de tantas melhorias já vividas por todos nós, a base, o coração da HTM ainda são as pessoas. A HTM é diferente. A gente chega, todo mundo cumprimenta. Os donos da HTM, os diretores da HTM, eles desejam um bom dia. Isso não importa cargo, não importa título. Eles olham nos seus olhos e te desejam esse bom dia. Então a diferença já começa aí. É de cima. E é difícil encontrar isso hoje em dia no mercado. E isso, para mim, vale muito. Me inspira muito, 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 muito a ser uma pessoa melhor, a tratar o próximo com empatia, a se pôr no lugar do próximo. É um lugar acolhedor, né? Nós temos um ambiente interno maravilhoso, um ambiente interno de transparência, de franqueza, de respeito acima de tudo também. Então isso me motiva muito a vir todos os dias. Para mim, é como ela se fosse uma família. Eu gosto de estar aqui, porque aqui é a minha casa. Aqui é a minha casa. Esse convívio com os colaboradores, o pessoal, eu adoro de paixão. Gosto muito de estar aqui e fazer parte desse time da HTM. Para mim é muito fantástico. É uma empresa maravilhosa que eu amo trabalhar. Esse talvez seja o maior motivo que faz a gente persistir dia a dia aqui na HTM. Aqui não pensa só no lucro, no vender mais. Pensa na qualidade, pensa no realizar sonhos. Então isso é um diferencial e isso me faz querer ficar aqui. Isso é uma coisa que é um lema que está no dia a dia da HTM. Pensar realmente no ser humano como ser humano é o que a gente tenta fazer a cada dia. E esse é um diferencial muito grande da marca HTM, da casa, da família HTM. Ela une os nossos propósitos ao dela. E a nossa satisfação vem dos nossos sonhos, de almejar novos desafios. E aqui dentro nós temos possibilidades. E uma delas é sonhar. O nosso propósito não é algo que a gente quer deixar só no papel. Então aquele propósito de desenvolver soluções inovadoras para o bem-estar, com visão humanizada, inspirando pessoas a alcançar sonhos e prosperarem, é o que a gente realmente tenta fazer no dia a dia dentro de cada área da HTM. Levando produtos que realmente consigam ajudar os profissionais a construírem os seus sonhos. Assim como nós começamos lá atrás, elas têm o sonho de começarem uma clínica, atender seus pacientes e com certeza prosperarem. A HTM hoje é um dos principais players no segmento. A gente tem uma linha vasta de produtos, desde equipamentos de pequeno valor agregado até equipamentos de maior valor agregado. Então a gente consegue estar presente na vida profissional dos nossos clientes durante praticamente toda a sua vida profissional. Nós temos no nosso portfólio, desde a linha básica, que é aquela pessoa que acabou de sair da faculdade, ela não tem tanto recurso para começar o seu trabalho na clínica, ela vai começar uma clínica menor. E até os equipamentos mais top de linha do mercado. E da parte de inovação, é um dos pontos que chama atenção na HTM perante aos clientes. A HTM sempre trabalhou com tecnologia e inovação. Então hoje nós temos um departamento vinculado à P&D, que é de inovação, e que faz toda a metodologia de trabalhar uma inovação. É um ambiente que a gente aposta muito nisso, para a gente trabalhar com metodologias ágeis, com coisas novas, realmente disruptivas. Então a gente monta uma sinergia à coisa que vai acontecer a crescimento. Quando eu cheguei aqui, a empresa já vinha num momento muito forte de crescimento e consolidação no mercado. Tinha sido feito o redesign da marca, tinha sido feita a contratação da Paola Oliveira. Isso posicionou a empresa realmente como uma empresa de vanguarda no mercado, tanto de tecnologia, design, que tinha mudado toda a linha de aparelhos, quanto também em participação e força no mercado. Então estava tudo pronto. O mercado explodiu e a HTM acompanhou essa explosão de consumo. E o resultado veio. Nesses últimos cinco anos, nós crescemos praticamente três vezes. A gente observa que é principalmente em função de uma consolidação da marca, o que foi trabalhado nos anos anteriores. Nesses últimos cinco anos, além de tudo, a gente abriu uma nova empresa, que é a HTM Vec. Basicamente, os mesmos princípios que a gente tem com o ser humano, a gente tem com os animais também. Pensando sempre no bem-estar deles, contribuir com o seu conforto, com a sua performance, com a sua reabilitação mais rápida. Nós vínhamos namorando esse mercado há bastante tempo. E naquele momento, nós entendemos que não estávamos preparados para isso. Porque a gente não queria ser mais uma empresa. A gente queria entender realmente as necessidades dos profissionais desse mercado de medicina veterinária e fazer produtos que realmente atendessem as demandas, solucionassem as dores desses profissionais. E aí impulsionou novos voos, como outros projetos que estão por vir e que cada vez mais vão consolidar a HTM a partir desse momento que completa 25 anos para um futuro, com certeza, ainda mais brilhante. 25 anos da HTM para nós é orgulho, trabalho, satisfação e, principalmente, humanização. Quando eu olho para a HTM, eu sinto gratidão, reconhecimento, respeito, dedicação, admiração. Trabalho, honestidade, família, união, tecnologia, inovação, bem-estar, sonhos. Alegria, oportunidade e as amizades. É fantástico, né? Fazer parte dos 25 anos da HTM. Para mim é uma honra e um orgulho fazer parte dessa história. Eu fico muito feliz de estar participando desses 25 anos da HTM. É como se fosse uma conquista da minha família. É até emocionante, né? A HTM mora aqui no meu coração. Isso daqui é um filho da gente, né? Então a gente preza por ele, né? Há 25 anos, alguém sonhou. E hoje, a HTM, na sua trajetória, proporciona aos colaboradores a sonharem. E que esses 25 anos apenas é o começo. Muito mais anos venham, muito mais motivos para comemorar venham. E que a gente possa sempre estar aplaudindo a HTM em pé.